O Binho, bota o seu envolvente aí na moral Esse beat é bom, envolvente Mexe com a tua cintura e também com a sua mente Vou convocar pra tu jogar Esse lindo rabetão Vou convocar pra tu jogar Na frente do paredão 1, 2, 1, vai Bombo, quebrando tudo, jogando tudo Quebrando bom, 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 bombo Ela para tudo, a dona do mundo Ai meu Deus do céu, essa menina joga sujo Deixa eu sentir Esse beat é bom, envolvente Mexe com a tua cintura e também com a sua mente Vou convocar pra tu jogar Esse lindo rabetão Vou convocar pra tu jogar Na frente do paredão Sente, mente envolvente Fica na sua mente Quando tu percebe tá fazendo lentamente Discretamente, jogando lentamente Para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, quebrando tudo Não para, não para, jogando bumbum compara Não para, não para, não para, não para, não para, quebrando tudo Se fica na cabeça Se fica na cabeça